Eu tô aqui com o Pajé Laguna, o filhinho dele, no dia 1 de maio, no evento da CUT, dia dos trabalhadores. Pajé, conta um pouquinho aí, você me fez uma pergunta da comunidade judaica. Isso, meu nome é Pajé Laguna, eu sou da aldeia do Panaé, de Pariqueira Sul e de Canameia, de Santa Paula. Eu perguntei pra um parceiro sobre a judaica, porque eu tenho muitos amigos judaicos, e são eles que ajudam a gente lá na aldeia. Já faitei a igreja junto com eles, as provas deles, adorei, principalmente porque eles falam o mesmo Deus deles, é o da gente. A gente sempre fala, né? E a gente gosta muito da palavra, do carinho, do amor que o povo judaica é pra gente. E convido todos vocês aí pra ir na nossa aldeia. Nós temos a aldeia aqui em Sultano, São Paulo, e temos a aldeia em Pariqueira Sul. Todo o povo judaica está convidado para participar de uma cerimônia religiosa que a gente chama Pajelã. Tem que ser uma vontade. Muito obrigado, Pajé. Shalom.